Fala galerinha do canal! Então galera, aproveitar que eu tô aqui de bobeira hoje aqui Vou falar de um assunto aí que muita gente não tem coragem de falar, né? E isso é muito bom pra quem tá iniciando, né? Pra quem começa a comprar algumas genéticas, né? Alguma coisa diferente aí pro criatório que é sempre bom, né? Eu acho que é essencial a gente tá sempre comprando uma genética diferente Pegando de um amigo, né? Algo nesse sentido Também pra quem gosta de comprar ovos, né? É muito interessante isso aí que a gente vai abranger hoje nesse assunto aí Falar um pouquinho de genética, gente, né? De raça, né? Muita gente acaba falando... Falando, ah, o meu galo é raça de... Vou citar nomes aqui, né? Alguns nomes aí que a gente ouve falar É do botinha, né? Raça botinha Ou é raça Nelsão, né? Ou até então... Eu também tenho, tá, gente? Só tô dando um exemplo, né? Não tô criticando, né? Tô só explicando a situação Ah, é raça bruxo, né? Na verdade, assim, gente, o que a gente tem que entender Até pra iniciante aí que tá começando Isso não é raça, tá? Isso é a linhagem, é o nome de um galo que foi feito, né? Que foi dado um nome pra esse galo Esse galo foi feito vários cruzos E acabou dando o nome dessa linhagem pra essa criação, né? Igual o Nelsão, né? O Nelsão é nome de um criador, um grande criador, né? Mas acaba falando, ah, é raça Nelsão Gente, não é raça, tá? É só pra explicar pra vocês uma diferença aí Porque é a linhagem do animal Que é dado o nome tanto do criador Ou do galo, né? Igual você pega o botinha, tem o ali, né? Tem vários galos, né? Aí você pega, ah, essa raça é barbu do rômulo, né? Tipo assim, estão pegando o nome do criador, né? Ou do animal E fazendo isso virar Muita gente falando nome de raça Mas independente, né? Linhagem, isso não vai influenciar muito, né? Hoje eu vejo o diferencial de raça E se você pegar um gogó de sola, né? Um bode, um suro, aí sim, né? Aí não é nome de galo Aí é o nome da raça mesmo Que foi feito dentro do galo-mura, né? De linhagem diferente E assim, gente Pra quem tá começando Quem quer comprar um animal Não foca só no nome, tá? Não foca só no nome do animal Procura saber do criatório que você tá comprando, né? Independente de onde que é O criatório que você tá comprando Procura ver um cortejo do animal, né? Ver se já deu algum filho bom Ver alguma coisa nesse sentido Porque quando você fala em nome Você fala, ah, eu tenho um galo Não sei Fulano e tal Um nome lá Não vou ficar citando nome Mas você sabe quantas vezes É qual É qual No caso se já é filho Se é neto Se é bisneto Com quanto isso já cruzou Pra ver se realmente Aquele sangue tá ali puro ainda Então a gente sabe que não tá, né? Mas também não significa que isso é ruim ou bom, né? Então é isso que eu falo Vai comprar um animal Quer comprar ovos De um criatório aí que Que você pode confiar Procura ver um cortejo antes, né? Procura ver a estrutura do animal Se é isso que você quer Se é um animal de porte, bom Que vai servir pra cruzo Futuramente, né? Pra você tirar essa genética Então acho que é isso aí, gente É só um toque mesmo Pra quem tá começando, né? Pra sempre observar isso Nunca comprar nada Só pelo nome, né? Observar antes o animal Igual eu falei Estrutura, peso Pô, você não vai chegar hoje Comprar um frango De 2,7 kg Eu Particularmente Não faria Eu não que eu não gosto De galo pequeno Mas o galo maior Tem mais valor Até valor de mercado depois E um galo melhor pra pareia depois Então você vai procurar Um animal maior Mais pesado Mais forte Pra você cruzar isso Pra fazer sua genética, né? Então é só uma observação aí, gente Que eu tô de bobeira aqui Eu vou fazer essa observação aí Pra quem tá começando, né? Pra quem acompanha o canal aí Sei que é um assunto Que dá muito pano pra manga É um assunto muito Muito discutido, né? Mas é É uma opinião minha, né, gente? Quem não concordar Infelizmente, assim Cada um tem a opinião dele Beleza, galerinha? Então aí pra esclarecer dúvida aí Qualquer coisa É só deixar nos comentários aí Que a gente vai fazendo os vídeos aí Esclarecendo as dúvidas, beleza? Valeu, galera!